Olá pessoal, vocês sim viajantes, vocês sim viajantes tá aqui hoje Serrinha da Prata Tô passando ali, aquela pessoa ali que vocês conhecem Francisco Salfoneiro Aqui é a casa de socorro E ali é a casa de pioca Passando por aqui, todo mês eu passo por aqui Aí tô mostrando essa lembrança pra vocês É a luta da gente, né? Ali, graças a Deus a vida desse cidadão mudou Deus quando quer o bem pra um Ele manda, mais manda Com força, que essa é a vida, né? Serrinha da Prata aqui grande Agora se Deus quiser eu vou lá pra Pindoba Da Pindoba eu vou pisar pra frente Com fé em Deus Vamos ver se eu chego, bom conselho, a Gua do Ouro é a luta, né? Ali da casa de Miguel Leite Miguel Leite, pioca, tudo vizinho aqui dele Aqui é a casa de socorro E lá ali, como vocês podem ver Lá na frente, ó Tão vendo, ó? Francisco Sofoneiro Aqui na Serrinha da Prata Só parei pra registrar aqui pra vocês rapidinho Que agora, com fé em Deus, vou pegar a minha reta Um abraço a todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Dorme que vocês são viajantes Dorme que vocês são viajantes E aí